Então, gente, vamos continuar falando de equilíbrio iônico. A gente começou no último vídeo, falamos da teoria de Arrhenius, sobre as soluções iônicas, falamos do grau de ionização, dos ácidos fracos, que também servem para as bases fracas. E agora a gente vai continuar aplicando toda aquela teoria do equilíbrio químico, que se cabe ao equilíbrio iônico nos ácidos e nas bases particularmente, ou especificamente. Então, a primeira coisa, a gente vai dar uma revisada nas teorias ácido-base para saber como que os cientistas, ao longo da história da ciência, ou pelo menos os mais importantes para nós aqui na Química Analítica, conceituam ácido e conceituam base. Vamos dar uma revisada nos conceitos de Arrhenius, Bronst-Lowry e Lewis. Para o Arrhenius, que foi uma teoria dita em 1887, veja que faz muito tempo, nessa época, não se conhecia muita coisa, nem o átomo ainda tinha sido, a teoria atômica atualmente aceita, tinha sido desvendada. Então, o Arrhenius diz o seguinte, ele sempre vai caracterizar ácido ou base em solução aquosa. Então, quando você jogar uma substância em uma solução aquosa, ela vai se dissociar espontaneamente e vai liberar como único cátion o íon H+. Ele é positivo, então, as teorias depois, posteriores a isso, vão chamar isso aqui de próton, porque, lembrem-se, ainda não tinha o modelo atômico atual, não se conhecia o próton como partícula do núcleo. Então, sim, como parte positiva de um átomo. Então, como o íon H+, que, na realidade, não é íon H+, é íon hidrônio, é H3O+, mas, didaticamente, a gente pode representar como H+, vai ser chamado de próton. Mas aqui, para o Arrhenius, não, ele diz o ácido, é toda substância que contém a hidrogênio e que se dissocia liberando íons H+. A base vai ser toda substância que também eu vou colocar lá em solução aquosa, vai se dissociar e vai produzir como ânion a hidroxila, o OH-. Então, esses são os dois conceitos de ácido de base que o Arrhenius conseguiu produzir. Na época, foi muito bom, foi um avanço grande em relação ao que se tinha antes, que não se tinha praticamente nada, era só pelas propriedades organolépticas. E a gente não pode sair experimentando qualquer substância química para saber se é azeda para ser ácida ou adstringente para ser básica. Só que depois ficou a dúvida, mas e o amônia, ou a amônia? A amônia tem hidrogênio, só que quando ela se dissociar, ela não libera H+. E aí, como é que faz? Não tem oxigênio aqui para fazer a hidroxila, ele vai ser o quê? Daí, o pessoal continua estudando e veio aí o advento da teoria de Bronsted-Lowry, que deu uma ajudada para a gente desvendar algumas dúvidas, como por exemplo essa da amônia. A teoria de Bronsted-Lowry, os dois, separadamente, tiveram o mesmo raciocínio. E predisseram essa teoria em 1923. Eles disseram o seguinte, ó, ácido é uma espécie que cede íons H+, para outra espécie. Uma outra espécie vai receber, tá? E a base é a espécie que recebe esses íons H+. Então, toda vida que um ácido cede um íon H+, ele fica faltando, né, essa carga positiva. Então, ele fica com vontade de recebê-la novamente. Então, esse ânion que vai ser gerado vai ser uma base. Então, por exemplo, aqui, ó, faz de conta que eu tenho o íon, o ácido H+, né, eu tenho essa substância HA, eu não sei se é ácido ou se é base, eu vou ainda descobrir de acordo com a teoria do Bronsted-Lowry. Quando eu coloco ela em água, esse HA, ele perde, ele cede esse H+, que vai se ligar à água, formando lá o íon hidrônio. Então, se é ele que cedeu o H+, para a água, ele é o ácido. Só que quando ele cede o H+, ele forma esse A- aqui, ó. Vejam que esse A-, ele é negativo, então, ele tem carência de parte positiva. Então, ele gostaria de receber um H+, por exemplo. Então, quando ele se comporta recebendo um H+, ele vira uma base. Então, vamos lá, ó. A gente tem uma reação reversível, então, ela acontece no sentido direto e no sentido inverso. Sentido direto, HA mais água, formando H3O+, mais A-. Sentido inverso, H3O+, mais A-, formando água e HA. No sentido direto, a gente tem que o HA perde o H+, e a água recebe esse H+. Então, quando ele perde, quando ele cede esse H+, ele se comporta como um ácido. E a água, que foi quem recebeu, ó, recebeu esse H+, ela se comporta como base. No sentido inverso, essa espécie A-, ela recebe um H+, do H3O+, e forma o HA. Então, se ele recebe, ele se comporta como uma base. E o H3O+, tem um hidrogênio A+, aqui, ele cede esse hidrogênio na reação inversa para o HA, para o A-, e forma a água. Então, no sentido inverso, o A- é uma base e o H3O+, é um ácido. Então, veja que esse ácido perde o seu H+, e gera uma base da reação inversa. Por isso que essa teoria fala de ácido-par, desculpa, par, ácido-base conjugado. Sempre um ácido, quando perde seu hidrogênio, ele gera uma base, que na reação inversa vai querer recuperar esse hidrogênio. Então, é uma base conjugada a esse ácido. Do mesmo jeito aqui, ó, esse na reação inversa, o H3O+, perde um hidrogênio para o A-, e vira água. Aqui, na reação direta, a água se comporta como base, e o hidrônio, na reação inversa, se comporta como ácido. Então, a gente tem um outro par aqui, ó, ácido-base conjugado, tá? Tá? Então, a teoria diz mais ou menos isso, ó, a reação ácido-base é uma reação de transferência de próton, ó, lembra? Eu falei que eles iam chamar o H+, de próton, tá? Entre duas espécies iônicas ou moleculares, originando um novo ácido e uma nova base. Então, ó, esse HA origina essa base, então, ó, ácido-1, que origina a base-1, par, ácido-base conjugado. E essa água aqui, que se comportou como base, origina, ao receber esse H+, aqui, o H3O+, que é um ácido. Então, outro ácido, base-2, ácido-2, ácido-2, par, ácido-base conjugado, tá? Então, é disso que fala a teoria de Branche-Laurin. Assim que ele conceitua ácido e base, né, um cede H+, um cede próton, que é o ácido, um recebe próton, que é a base. E ambos formam um par ácido-base conjugado. Também, em 1923, o Lewis lançou uma outra teoria que fala de ácidos e base, mas ligada à configuração eletrônica. Então, ele diz o seguinte, ó, que o ácido é uma espécie que vai receber, né, uma espécie acceptora de pelo menos um par de elétrons, tá? Então, ele recebe o par de elétrons e a base é aquela que vai doar esse par de elétrons. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o íon cobre. Poxa, só o íon cobre não dá pra saber nem pelo Arrhenius e nem pelo Branche-Laurin se ele era ácido, se era a base que ele era. Porque ele não tem H+, ele não tá liberando H+, em água, ele não tá cedendo H+, pra ninguém. Ele só é o cobre, íon mesmo, íon cobre. Só que aqui, de acordo com o Lewis, ó, se eu colocar o cobre na presença de amônia, a amônia tem aqui um par de elétrons livres e ela cede esse par de elétrons pra fazer uma ligação com o cobre. Como o cobre tava positivo, ele aceita na boa esse par de elétrons pra se neutralizar. Eles vão formar esse complexo amino-cúprico, tá? Então, um mol de cobre, dois, um mol de íon cobre, reage com quatro mols de um amônio, formando o mol do tetra-aminocúprico, que é um íon também, tá? Então, vejam aqui, ó, o cobre tá recebendo esse par de elétrons, tá aceitando. Então, ele tá se comportando como um ácido de Lewis. E a amônia tá aqui, ó, doando esse par de elétrons pra fazer essa ligação, então, ela se comporta como uma base de Lewis. Outro exemplo, ó, eu tenho um H⁺ aqui soltinho e tenho a amônia. A amônia, de novo, ó, cede esse par de elétrons pra fazer essa ligação com esse H⁺, ó, ele tá aqui positivo doido por um par de elétrons. Então, ele recebe esse par de elétrons da amônia pra fazer o íon amônio. O H⁺ é a espécie acceptora de elétrons, então ele se comporta como um ácido. E a amônia é a espécie, ó, doadora do par de elétrons pra fazer a ligação, então ela se comporta como uma base. E aí são as três teorias mais importantes que vocês já viram lá no ensino médio, já viram na química geral, a gente deu essa realizada geral pra poder começar a identificar o que é ácido e base e falar sobre equilíbrio ácido-base. O exercício 1 aqui, ó, só pra gente dar uma treinada, né, nesses conceitos, identifique o ácido do lado esquerdo, né, ou seja, do lado dos reagentes da reação direta e a base conjugada do lado direito, do lado dos produtos da reação direta, das seguintes equações. Então, eu coloquei aqui em vermelho, né, o que eu considero como sendo a resposta. Eu tenho, ó, HOCl em meio aquoso, esse HOCl vai perder um hidrogênio pra água, ó, vai ceder um hidrogênio pra água, tanto é que a água vai virar H3O+, e ele vai virar OCl-. Então, se ele cedeu, ele é o meu ácido e gerou essa base, a base conjugada. E aqui, se a gente considerar a reação inversa, a mesma coisa, ó, o H3O+, funciona como ácido, porque na reação inversa ele cede esse hidrogênio para o OCl, mesmo pra formar HOCl, e vira água. Então, a gente tem aqui outro par, ácido-base conjugada. Aqui, ó, vejam que aqui a água se comportou como uma base, tá recebendo o hidrogênio. Já aqui, ó, HONH2 com água, a água, ó, vai tirar um dos seus hidrogênios e vai ceder pra cá, ó. Vejam que aqui, ó, tem um hidrogênio a mais. Aqui tinha H2, aqui tem H3, ainda tem aqui a carguinha mostrando. E a água que era H2, ó, perdeu um hidrogênio e ficou só OH-. Então, vejam aqui que a água que tá cedendo, a água aqui funciona como ácido e gera a hidroxila, que é a sua base conjugada. Enquanto que o HONH2 vai se comportar como base e gera aqui seu ácido conjugado, tá? Então, viu que a água tanto pode se comportar como base quanto como ácido. e um amônio com água. Olha, o e um amônio vai perder um dos seus hidrogênios, ele tem quatro, ó, perde aqui pra água, a água que recebe. Então, se ele libera o hidrogênio e o hidrogênio, ele é o ácido. E a água aqui que vai receber e vai virar água 3O+, é a base. Ele aqui, quando perde, vira amônio. Então, a gente tem aqui o ácido e a sua base conjugada. E aqui a água, de novo, funcionando como base e o seu ácido conjugado. Aqui, ó, eu peguei o mesmo íon, bicarbonato e bicarbonato. O bicarbonato, ele é um íon que a gente chama de anfótero. A gente vai já tentar entender o que é esse anfótero. É uma substância que tanto pode se comportar como ácido quanto como base. Tá? Lá na água também é uma substância anfótera. Então, ó, ele, um dos bicarbonatos que eu escolhi que fosse esse, né, vai ceder um dos seus hidrogênios pra cá, ó, e esse aqui vai ficar H2CO3-, formou o ácido. E aí, quando ele perde, ele forma o íon carbonato. Então, ele aqui tá se comportando como ácido, formando a sua base conjugada. Esse bicarbonato aqui, ó, que recebeu, tá se comportando como base e formando seu ácido conjugado. Então, ó, ele é anfótero, ele tanto pode se comportar como ácido quanto como base. Do mesmo jeito aqui, ó, eu tenho o H2PO4 na presença do PO4-3. Ele vai perder aqui, ó, um hidrogênio pra o fosfato e vai formar 2HPO4-. Então, ó, esse íon aqui tanto pode se comportar como ácido quanto como base. Então, a gente tem aqui a base que tá recebendo, formando o seu ácido conjugado e temos aqui o ácido que tá doando hidrogênio, né, H2PO4-, tá doando o seu hidrogênio e formando sua base conjugada. Então, ele também é anfótero. Então, ó, a água nessas reações ácido-base ou nesse comportamento ácido-base. Será que ela é ácida? Será que ela é básica? Né? A gente pode escrever a água como sendo, ó, HOH. É um hidrogênio e dois hidrogênios. E dois... um oxigênio, desculpe, dois hidrogênios. Esse H é o ácido e o OH é básico. E aí, ela vai ser ácida ou vai ser básica? Então, a gente já viu, ó. Por exemplo, aqui, ó, a amônia, em meio ao aquoso, a água cede o hidrogênio pra ela pra formar o íon amônio e libera a hidroxila. Então, aqui ela se comporta como ácido, formando sua base conjugada. Já aqui com o ácido clorídrico, ela... o ácido clorídrico perde o seu hidrogênio, a base, a água, desculpa, vira H3O+, e forma-se L-. Então, nesse caso aqui, a água que recebeu o hidrogênio se comporta como base e forma aqui seu ácido conjugado. Então, veja que a água, tanto, pode se comportar ora como ácido e ora como base. Pra isso, a gente chama de substâncias anfóteras ou anfipróticas. Então, essa é uma característica da água. E essa característica vai ser muito importante. A gente vai já conversar sobre isso. Então, a própria água, ela se auto-ioniza. Ela se, sozinha, quebra suas ligações e forma seus íons. Então, eu representei aqui como sendo água mais água, né? Um, uma dessas águas, ó, libera o hidrogênio pra cá, forma o íon H3O+, e quando ela perde o hidrogênio, ela forma a hidroxila. Então, ó, tanto ela forma íons de caráter ácido, quanto íons de caráter básico. Então, a gente nem pode dizer que ela é ácida nem que ela é básica, mas que ela tem ambos os caráteres. Ela é anfótera, tá? E aí, a constante de equilíbrio que vai reger essa equação, a constante de equilíbrio é produto dos produtos, ó, produto da concentração de H3O+, sobre a concentração de OH-, deveria ser sobre os reagentes. Só que aqui é um solvente, solvente puro, ó, tá? Na forma líquida. Então, não entra na constante. Então, a constante de equilíbrio da autoionização da água é chamada de KW, né? W vem de água em inglês, tá? A constante de ionização da água, chamada também de produto iônico da água, e é expressa pela seguinte equação. KW é a concentração de H3O+, e a concentração de OH-, a 25 graus, esse KW tem o valor de 1,01 vezes 10⁻¹⁴, tá certo? Através de medidas experimentais, chegou-se a esse valor. Então, a gente percebe o seguinte, ó, a água, ela tanto tem características ácidas quanto básicas. Se essas duas quantidades são iguais, então, ela nem é ácida, nem é básica. Uma coisa que nem é ácida, nem é básica, é neutro. Então, convencionou-se dizer, ó, que quando a concentração de H3O+, que tem caráter ácido, é igual à concentração de hidroxila, esse meio é neutro. Se a concentração de H3O+, for maior do que a concentração de hidroxila, esse meio é ácido. Se for menor, esse meio é básico, tá? Então, numericamente, o que é que significa, o que é que representa meio neutro? Que concentração é? Então, olha só. KW, a gente viu, é 1,01 vezes 10⁻¹⁴. E é produto da concentração de IOH⁺ e OH⁻. Como a gente está considerando o meio neutro, que essas duas concentrações são iguais, eu posso escrever tudo em função de H3O+. Tá? Só querendo saber a concentração de H3O+. Como elas são iguais, eu posso escrever aqui, no lugar de OH⁻, H3O+. E aí, eu vou chegar ao seguinte expressão. KW vai ser H3O⁺, né? Substituir aqui, H3O⁺ vezes H3O⁺, H3O⁺². Então, em meio neutro, H3O⁺ vai ser, ó, se aqui está o quadrado, eu coloco aqui a raiz quadrada do KW. Então, a 25 graus. Se a concentração de H3O⁺ for 1,01 vezes 10⁻⁷, a gente tem um meio neutro. Mas veja que esse número aqui é um número muito grande, negativo, né? 0,0000001. Então, é muito difícil trabalhar com ele. Então, para facilitar, introduziu-se uma escala logarítmica na base 10. Então, quando eu coloco na base 10, eu já estou eliminando isso aqui, ó. E como eles são números muito pequenos, são números que tendem a ser com muitas casas decimais, né? Muitos zeros, né? Antes do radical, a gente coloca uma escala antilogarítmica, menos log, tá? Porque aí também eu já facilito para trabalhar com números positivos e inteiros. Então, se eu aplico menos log aqui, ó, menos log de 1,01 vezes 10⁻⁷ vai ser pH 7, tá? Se eu coloco lá na máquina de calcular 1,01 vezes 10⁻⁷, aplico log, já que na máquina não tem menos log, vai dar menos 7, tá? Só que o menos lá da resposta da máquina com o menos aqui, ó, menos com menos dá mais. Então, pH 7. Então, para 25 graus, tá? A 25 graus, lembre-se que as constantes de equilíbrio, elas dependem da temperatura. A 25 graus, o pH 7 significa que a gente tem meio neutro, porque as concentrações de H₃O⁺ e OH⁻ são iguais. Aqui só para a gente relembrar um pouquinho, né, do que vocês viram lá no ensino médio, sobre cálculos envolvendo logaritmos, tá? Se eu tiver uma multiplicação de dois números, né, o logaritmo da multiplicação, a gente vai virar a soma dos logaritmos. Do mesmo jeito, se eu tiver a divisão do logaritmo de dois números, vai virar a subtração dos logaritmos desses números, tá? E log na base A de x elevado a p vai ser p que multiplica log na base A de x. Então, a gente vai fazer alguns cálculos, não vai ser nada muito difícil, se tranquilizem, vai dar certo. Então, olha só. Na escala logarítmica, né, a gente viu, se eu vou aplicar o logaritmo em todo mundo aqui, ó. Se Kw é igual à concentração de H₃O⁺ vezes o H⁻, aplicando o antilogaritmo em todo mundo, então, ó, menos log de Kw, que é 1 vezes 10⁻⁴, como o log de 1 é 0, então nem precisa eu colocar aqui, tá? Então, log de 10⁻⁴ vezes menos log desse produto aqui. A gente viu que o log de um produto vira a soma dos logs, né, então, ó, 14, né, ó, 14, que era o expoente, vem pra frente, menos log de 10, vai ser menos log de H₃O⁺ mais log de OH⁻. Se eu multiplicar todo mundo por menos 1, pra tirar esse menosinho aqui do log, a gente vai ficar com essa expressão aqui, ó, 14 vai ser log de H₃O⁺ mais log de OH⁻. Se eu aplicar aqui o antilogaritmo, eu vou chamar aqui de pH, e se eu aplicar o antilogaritmo aqui, eu chamo de POH. Então, a expressão do Kw, matematicamente, pode ser também escrita assim, como 14 é igual à soma de pH mais POH, tá? Essa relação também é uma relação importante pra gente. Lembrando, ó, que tudo isso é a 25 graus. Aí, por conta disso, convencionou-se que a escala de pH seria, ó, pH 7, meio neutro, a gente calculou. Abaixo de 7, meio ácido, porque a concentração de H₃O⁺ é maior do que a concentração de OH⁻. E acima de 7, meio alcalino ou básico, porque a concentração de OH₃O⁺ é menor do que a concentração de OH⁻. Lembrando, ó, tudo isso é a 25 graus centígrados. E se não for a 25 graus, como é que vai ser? Ó só. Aqui tem uma tabela que mostra os vários valores de KaW a diferentes temperaturas. Então, a 25 graus a gente já calculou, pH é 7. Já sabemos que a 25 graus, pH 7 significa que o meio é neutro. pH menor do que 7 significa que o meio é ácido. E pH maior do que 7 significa que o meio é básico. Mas a 50 graus, por exemplo, ó, vamos ver qual é o Kw, qual é o valor do Kw a 50 graus. Então, ó, para meio neutro, a gente já sabe. É quando as concentrações de H⁺ e OH⁻ são iguais. Então, é a raiz quadrada do Kw. Deu 2,34B10⁻⁷. A gente, aplicando o antilogaritmo, a gente vai encontrar esse pH, ó. Então, a 50 graus, esse pH, 6,63, é que é o pH neutro. Acima de 6,63, o pH é básico. E abaixo de 6,63, o pH é ácido, tá? Então, ó, prestem atenção que esse valor de pH neutro, 7, é só para 25 graus ou ali nas suas mediações. E aí, a partir dessa escala de pH, a gente agora pode calcular o pH para soluções aquosas, tá? Já que pH é o antilogaritmo da concentração de H₃O⁺. Então, ó, quando a gente tem ácido forte, costuma-se dizer que, como ele é ácido forte, ele se ioniza totalmente, basta eu pegar a concentração da solução e aplicar o antilogaritmo. Não é de todo errado, mas também não é de todo certo, tá? Existem outros equilíbrios no meio que a gente vai ver mais na frente, tá? Então, se a solução for muito diluída, né? Se der lá a solução do ácido forte menor do que aquele 10⁻⁷, que é a raiz quadrada do KW, aí isso aí não vale. Mas se for ali até uma diferença de 10² maior do que o KW, aí dá para fazer isso. simplesmente pegar a concentração da solução e aplicar o antilogaritmo, tá? Porque, ó, para a solução de ácido clorídrico, que é um ácido forte, 0,1 mol por litro, a gente vai ver que ele se ioniza totalmente, então ele vai formar esse tanto de H₃O⁺. Então, o pH vai ser o menos log de 0,1, que é o pH 1. A mesma coisa para as bases fortes, né? Concentrações relativamente altas, tá? A gente tem aqui a solução a causa de 0,1, então ele vai se ionizar totalmente. Eu vou encontrar que a concentração de íons H⁺ é exatamente a concentração da base, desculpa. Aplico o antilogaritmo, eu vou ter que o pOH, né, ó, porque aqui a concentração de hidroxila é uma base, é 1. Para saber o pH, a gente viu aquela relação, 14 é pH mais pOH, então pH é 14 menos pOH, pH é 14 menos 1, nesse caso, pH 13, tá? Então, para soluções relativamente fortes, isso pode ser aplicado. Para ácidos fracos, não. Mesmo para ácidos ou bases fortes, soluções muito diluídas também não. Então, ácidos e bases fracos não são calculados diretamente assim, e ácidos e bases fortes, mas muito diluídos também não. Como é que a gente calcula? Vamos ver daqui a pouco. Próximo vídeo.